Senes, Bolsonaro só saiu da toca hoje, por conta desse embrólio todo do PL questionando as urnas, mas pelo jeito ele estava trabalhando bem aí na reclusão. E aí o governo possui legitimidade para indicar o cargo, certo? É o que define a Constituição até então. Exatamente, eu acho que, de novo, você tem as regras do jogo, você pode jogar esse jogo até o final, faz parte. Então, por exemplo, a gente estava comentando que você pode ainda ter nesse final aqui de mandato medidas duras na área econômica ou duras no sentido de muito impacto. Faz sentido? É do bom senso? Não é do bom senso, mas é ilegal? Não é ilegal. Então, nesse sentido, sim, a gente está dentro ainda dessas atribuições. O que está sendo remetido especificamente à Comissão de Ética Pública é que as nomeações estão muito fora do padrão usual do que se imaginaria uma indicação técnica para um cargo desse. Ou seja, você politizar uma indicação no final do mandato com perfis que são muito mais seus assessores pessoais do que pessoas que vão cumprir uma função pública, porque nós estamos falando de órgão público, o objetivo principal é exercer uma função pública e não fazer jogo político. Então, assim, eu diria que no limite da legalidade é permitido. Agora, do ponto de vista do perfil das nomeações, eu acho que é questionável, tanto do ponto de vista ético, do bom senso, como do ponto de vista também legal nesse caso, porque fulgir é muito do perfil esperado. Agora, Ricardo, que tipo de segurança essas indicações dão a Jair Bolsonaro? Ele está tentando, em primeiro lugar, tumultuar o processo democrático de transição. Em segundo lugar, ao nomear pessoas que não têm a qualificação necessária para a Comissão de Ética, ele está introduzindo na Comissão de Ética elementos que vão contestar os eventuais processos que ele vai sofrer e que as condutas éticas do presidente da República, as condutas contrárias ao bom senso, à ética, etc., foram tão amplas que é claro que em algum momento pode haver contestação. Então, ele está tentando se blindar. Essa blindagem funciona? Depende do ambiente. Eu tenho a esperança que nós vamos entrar num ambiente de negociação em que essas pessoas, esses fanáticos, vão ser isolados e seu poder de blindagem do próprio presidente vai ser limitado em função do próprio avanço do processo democrático. Mas é algo que nós temos que ver. É lamentável esse tipo de nomeação, sobretudo às alturas do campeonato.